Alô região de Laguna, às vezes circulam por redes sociais informações encontradas e que não batem com a verdade. Eu sou Tiago Vieira, secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade e quero dizer a vocês que a partir da ordem de serviço, em fevereiro de 2021, nós estamos sim fazendo todos os levantamentos e elaborando o projeto da Ponte de Laguna. Esse importante equipamento de mobilidade que vai conectar junto à nossa SC100. Até dezembro desse ano, como já estava previsto dentro do processo de licitação, nós pretendemos sim finalizar o projeto executivo de engenharia e tão logo finalizado, iniciar a licitação da obra, que vai acontecer sim dentro do governo Moisés.